Oi, oi, oi plantinhas lindas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o quê? Decoração nova do Bob Esponja, porque sim, já saiu uma nova atualização, meus amores! Mas antes da gente fazer essa decoração super incrível, você precisa o quê? Se inscrever nesse canal pra não perder nenhum vídeo, né, gente, dessas decorações. Vou mostrar tintim por tintim todos os itens que vieram nessa decoração e sim, vou reagir a eles e vou dar uma nota pra vocês verem o que eu estou achando, uma vez que eu decoro todos os dias na Stock Life, né, gente? É verdade! Vou escolher a mansão pra gente poder fazer esse tourzão aqui, amores, porque pelo que eu percebi, muita coisa, não é mesmo? E sem blá blá blá, vamos já começar aqui, ó, na parte dos quartos. É, tá bom! Vou pegar a caminha aqui e olha só, essa cama que linda do Bob Esponja que veio, tá muito característico com o desenho mesmo, eu acho que eles trouxeram aqui, real, oficial, a decoração do Bob Esponja pra gente. Ah, é mesmo? Gente, temos três do coração que na minha cabeça é o quê? A areia é o do Patrick, essa daqui a gente coloca ali do Lula Molusco e essa daqui é da casa do Bob e Bob. Já vai comentando pra mim aqui embaixo qual é a sua cama favorita dessas três camas que eu te mostrei aqui que eu quero muito saber. Dos móveis aqui de mesinha de cabeceira, a gente tem esse aqui que tem uns ganchos bem bonitos, a gente tem esse aqui também que tem ganchinho bem bonito, mas ele é redondinho assim, mais tchutchuco. Tem essa do tchutchu bem bonitinha, bem fofinha, né, gente? Não. E tem essa daqui que parece uma mini camelástica tutupom, achei muito fofa. Tem mais, olha só, tem essa daqui também de areia do Patrick e tem essa tchutchuquinha aqui de areia do Patrick. Detalhe, amores, essa do Patrick aqui de areia, ela abre a ganchinha, muito linda. Hum, é mesmo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os tapetinhos, tapetinhos tchutchuco. Gente, esse tapete com certeza a gente vai usar super nas decorações. Esse roxo também, tá muito bonitinho, gostei bastante. Gente, fala pro Dadi, vai comentando aqui pra mim o que vocês acharam desse novo pacote que eu quero saber. Aqui tem então, olha só, essa cômoda com três gavetas, eu achei incrível, dá pra usar muito. Essa estante aqui também, ó, com quatro opções ali de espaço. E tem também essa lareira, amores. Olha só que lareira bonita. Tem lareira no fundo do mar? Se tem, não sabemos. Mas eu acho que agora devemos saber que tem sim, né, gente? Porque olha só, colocaram aqui pra gente. Rapaz, tá certo isso? Eu só não entendi uma coisa. Por que que colocaram esse carrinho de hot dog na parte dos armários? Eu acho que ele encaixaria mais ali naquele carrinho, sabe? Lá na parte dos móveis da sala. Mas... Aqui tem outro armário bem bonito, que é o do pacote do Patrick, né? Bonitinho, tudo bom. Aqui, ó, nos móveis de parede, que ficam mais suspensos. A gente tem esses daqui, ó. Achei todos, um mais lindo que o outro. Olha esse aqui também, que chuchuco, gente. Ele abre e tudo mais. Amei, amei, amei. Vou deixar bem cheio aqui, porque depois a gente vai fazer as decorações, tá, meus amores? Então não fiquem estranhando a bagunça. Agora aqui a gente tem uns quadros. Ai, meu Deus do céu. O que que tem de quadro bonito por aqui? Deixa eu ver. Tem esse daqui que eu acho que ele dá pra pendurar coisas. Vamos saber isso depois, não é mesmo? Sim. E esse daqui também que eu não gostei muito, não, foi a verdade, pra vocês. Também acho que dá pra pendurar coisas. Ah, gente. Agora, esse daqui, ó, do Bob Esponja, ganhou meu coração. Olha que quadros mais chuchucos de lindos. Vou colocar todos aqui, gente. Até não dá mais. Esse do Lula Molusco... Lula Molusco Lusco... Esse daqui eu nunca sei que personagem é esse. Eu já perguntei pra várias pessoas. Ninguém sabe dizer. Comenta pra mim, gente. Você sabe que personagem é esse que eu não tô lembrada do desenho. Mas tudo bem. Gente, tirando os quadros, tem todos esses quadros. E aqui também tem, ó, essas cortinas. Só que o legal dessa... Nossa, elas ficam assim pra cima também. O legal dessa cortina é que dá pra você colocar em frente de banheira, dá pra você colocar em frente de algum objeto que você queira esconder. Ela faz esse efeito 3D. Amém. E dá pra colocar mais pra cima também, ó, pra esconder os ganchinhos. Amém, gente. Aqui na parte do banheiro temos as banheiras, né? Que já falando em banheiras, temos banheiras. Deixa eu ver se esse lugar aqui, esse roda banheira, faz alguma coisa. Não. Ai, gente, essa banheira é muito bonita. Gostei tanto. Tem essa outra banheira também que, pelo amor de Deus, né, gente? Que banheira bonita. Não é verdade? Que coisa mais linda. Tem essa outra banheira aqui também. Olha que tchutchuquinha. Ela é mais clarinha. E só isso de banheiro. De banheirinho, assim, de número 2. Tem esse vasinho aqui, super tchutchuco, que eu acho que ele é bem diferentão. Tem esse amarelinho aqui que eu achei super fofinho, combina tanto com as decorações. E tem esse daqui que é o do Lula Molusco. Lula Molusco, não. Do Patrick. Esse é do Patrick porque o Patrick tem casa de areia, né, não, gente? É claro. Agora das pias, que são os gabinetes, pias e tudo mais. Temos esse daqui, ó, que fica na parede, que eu achei super arraso essa pia. Com certeza eu vou usar em outras decorações. Aham, sim. Tem essa super pia grandona aqui, tchutchuca, bem bonita, que eu gostei bastante também. Isso. E a gente vai ser mais. De espelhinhos agora, amorzinhos, deixa eu colocar aqui um espaço pro espelho. Aqui, ó, tem esse tchutchuquinho, gente, esse espelho tá muito fofo. Ele é de concha, eu acho, né? Tem esse outro aqui que eu deixo, deixa eu ver se cabe aqui nesse canto. Não cabe. Ixi, Maria, já que forro, sem querer. E tem esse pequenininho aqui também, gente, ó, que dá pra colocar em cima de cômoda e tudo mais. Amei! Maravilhoso! Aqui veio só isso daqui, ó, que é tipo um sugador de bolhas. Eu não sei se é exatamente um sugador de bolhas ou é um aspirador de bolhas. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês. Olha, aspirador de bolhas! Ele tá pegando as bolhas, ó, pra mim. Ai, gente, não dou conta. Muito tchutchuco. O que mais? Aqui não tem nada. Maravilhoso. Maravilhoso não, né, gente? Podia ter alguma coisa. É verdade. Perfeito. Aqui são as geladeiras, ó. Tem essa geladeira e tem essa geladeira aqui. Deixa eu abri-las para vermos como é que é por dentro. Bem bonita. A amarela parece ser mais espaçosa do que a outra, né? Mais essa outra aqui tá bem bonita, bem característica de casa de Bob Esponja, né, amores? Aqui na parte da cozinha, na pia, ó, tem esse fogão. Ele fica aqui em cima, ó. Daria até pra fazer aqui a casa do Bob Esponja. Amém! Tem essa pia aqui que é tipo um balde. E eu acho que isso aqui é do Patrick, porque tem areia ali embaixo. Tem essa mesa aqui que eu achei super maravilhosa. Super maravilhosa, foi ótimo. Dá pra fazer tipo um conjuntinho, gente. Olha só que bonitinha. As mei. E eu queria ver se tem banquinho. Tem banqueta, será? Sim! Ai, tem banquetinho, ó. Dá pra fazer alguma coisinha assim, ó. Essas banquetas não são tão altas. Eu colocaria outra banqueta. Aquelas que já começam a decorar, né, amores? Foto pó. Ó, eu dá pra colocar até essa banqueta. Eu não falo que eu colocaria, mas dá pra pôr, entendeu? Fica bonito também, gostei. Ó, dá pra pôr até essa aqui também, ó. Que combina. Amém! Ó, vamos voltar aqui na bancada de cozinha. Tem essa daqui também, ó, que tem um fogão. E também tem um espaço ali pra preparar algum almoço, alguma coisa. Tem essa aqui, a pia separada, né? Vocês gostaram dessa questão da pia separada, gente? Ser, ser, não. Da pia separada. Da pia ser separada. É isso que eu quis dizer. Rapaz, tá certo isso? Vocês gostaram dessa questão da pia ser separada? Porque eu queria que fosse junto, eu acho. Com certeza não, mas eu acho que sim. Seria um pouco mais legal. Mas o bom é que você pode usar essa pia pra outras coisas também, né? Tá tudo certo. Amamos. Cadeira. Já mostrei o banquinho, mas tem essa cadeira, bem bonita. Tem essa cadeira aqui que tem as costas mais altas, tipo, bem bonita. Tem o banquinho vermelho também. Ah, é o banquinho vermelho que combina com essa mesa. Marizinha, minha querida. É o banquinho vermelho que combina com essa mesa. Olha aqui. Maravilhosa, bem. As mesas, amores, tem dois tipos de mesa. Tem essa mesa que eu acho que tá mais pra um escritório. Inclusive, aquele outro banquinho combina com essa. Ai, gente, aqui as coisas começam a se encaixar nesse momento, não é mesmo? Aquele banquinho combina com essa mesa. Aqui, esse banquinho combina com essa mesa. Só que a gente tem mais mesa. E aí entra as cadeiras, né? Deixa eu pegar aqui a mesa. Tem essa mesa. Aí entra as cadeiras. Você pode pôr cadeira de presidente, assim, tudo bom. Ou várias cadeirinhas, dessa aqui, mais costas mais altas. Também, que fica super legal. Amém! E de mesa só tem essas duas. Me deem até vindo mais. Gente, aqui na parte de alimentação, tem o ketchup e tem a mostarda. Achei fofo, mas eu prefiro o ketchup e a mostarda da Hello Kitty. Porque eles são cara de ketchup e a mostarda mesmo. Aqui são em bolhas, né? Eles são formato bolhas. Então, tipo, eles têm esse ar de fantasma. Sabe, tipo, itens fantasmas que são transparentes? É isso, gente. Essa é a visão que eu tenho, ó. Eles são transparentes. Pruruzes, que medo. E só veio isso mesmo, gente. Só veio isso nessa parte. Aqui na parte dos utensílios, vem uma coisa muito fofa que eu gostei bastante. Que foi essa cibule com essa xícara. Gente, eu amei essa xícara. E o mais legal dessa xícara é que ela já vem com pires. Então, tipo, você não precisa ficar sofrendo pra colocar a xícara em cima do pires, não é verdade? A gente sofre com isso, né não, gente? Pruruzes. A gente tenta pôr um negócio em cima do outro, não vai. Mas, olha que bonitinho. Amei! Aí tem como você pegar vários e fazer, tipo, várias xícaras. Ai, gente. Olha, mas eu fiquei um pouco chateada com os utensílios porque o Bob Esponja, ele tem muitas características de restaurante do Sirigueijo lá, né? É Sirigueijo? É Sirigueijo que fala tudo bom? Não. E eu acho que não veio tantas coisas quanto eu esperava. Eu achei que fosse vir mais itens de cozinha, sim. E só veio essa espátula, sim. Só veio essa espátula. Então você vai ter que usar imaginação, entendeu? Eu pegaria esse trinzinho aqui, ó. Muito bem. Ai, gente, joguei fora, sem querer. Eu pagarei esse trinzinho aqui, jogaria tudo isso aqui fora, tudo mais bonitinho. E colocaria as espátulas aqui, ó. Só elas. Pra ficar, tipo, é do Siricascudo, gente, que fala? Sim. É tão ruim não lembrar, né? Esse Sirigueijo, o Siricascudo, eu não lembro. Olha, tem como mudar os lados. Poxa, só tem como mudar o lado uma vez. Tudo bem. E aqui é isso, gente. Na área da cozinha é isso. Agora vamos pra área da sala. Olá, amores, isso daqui eu não tava entendendo, porque faz tempo que eu não assistia Bob Esponja. Mas aí eu coloquei uma imagem deles aqui na internet. E, meu Deus do céu, o Tocala e Ford trouxeram os itens idênticos ao desenho, idêntico. E um sofá simplesmente idêntico a esse. Maravilhoso. Asmei. Lá na parte das cadeiras tinha essa poltrona, mas é uma cadeirona, na verdade, né? Porque aqui na parte dos sofás, aí sim tem essa poltrona, que é tipo uma poltrona bem mais chiquérrima, né? Amei! Muito bonita. E o mais legal dessa parte é que tem aqui, ó, esse sofá suspenso, que eu acho que a gente pode usar pra várias decorações. Não só pra decoração do Bob Esponja, porque é marrom, né, gente? Olha aqui, tem o apoio de pé dessa poltrona, achei tendência. E tem o sofá também, que tudo combina. Essa parte aqui, ó, acho que é tudo mais da casa do Bob e Bob, né? Eu não sei! Ah, não! Tem casa aqui do Patrick também, do papapapá Patrick. Tem as coisas do Patrick também, ó, de areia. Eu não tinha visto, já colocaram... Nossa, gente, é sério. Deixa eu fazer uma coisa. Eu não vou entrar ali no carrinho ainda, porque eu não fui lá, mas se eu tivesse ido, eu já ia pegar. Olha, esse sofá tem a cara de colocar almofada, né? Não, colocar umas almofadinhas coloridas. Porque olha aqui, o sofá todo branco. Não é branco, cor de areia, né? Sim. Olha aqui, gente, tem esse banquinho de bolhas. Eu não consigo entender essa parte do pacote bolhas. É bem específico e eu confesso que foi o que eu menos gostei. Fala pra mim aqui nos comentários, amores, o que você achou dessa parte bolha, desse pacote bolha? Vocês gostaram dele? Vocês vão usar? Lá! Cor é bonito, mas tipo, tem muito formato, sabe? Achei bonito esse sofá aqui, ó, que é o sofá do Bob Esponja. É muito característico da casa dele, né? E tá nos trilhos também do Toca Life. Vindo aqui, amores, pra parte de lâmpadas, luzes e tudo mais, temos essa, essa não, essa luz não, esse pendente maravilhoso. Eu já imagino o quê? Eu vou colocar aqui na planta, ó, tudo bom? Isso que é aquilo que eu não mostrei a planta ainda. Eu já colocaria uma plantinha aqui atrás dele, assim, ó. Ai, gente, olha aí, ai, gente. Eu vou usar isso na live de hoje, vocês vão ver. Vocês vêm ver esse vídeo ainda, vocês vão ver. Eu vou voltar aqui pra luz e vamos colocar aqui, ó. Tem o LED do Lula Molusco, tem esse abajur bonito, tem esse abajur bonito, só que ele parece que tá sujo, né? Porque, na verdade, ele não tá sujo, ele é feito de areia. Então, essa areia tem esses grãozinhos. E tem essas, não, é lâmpadas não, é velhinhas derretidas. Essas velhinhas derretidas, amores, elas podem sair também, vocês podem criar designs com elas separadas e tudo mais. Colocar, tipo, só uma laranja, uma verde e tudo mais. E você pode usar isso aqui também pra colocar alguma coisa em cima. Não sei se isso aqui fica, não. Mas, olha só, eu gostei muito dessa, desse abajur que eu gostei bastante. E o que é mais de luz? É só. De caixa, amores, ó, veio um baú super bonito, bem legal. Que ele é de chão mesmo, acho que não dá pra mudar. Ó, esse aqui deu um pulinho, então esse daqui, ó. Ah, esse aqui não dá pra mudar porque tem um... Ah, interessante, maruzinha, interessante. Gente, milênios de anos jogando tocar Life World. E agora que eu reparei numa coisa. Tudo que tiver com a borda branca, quando você tá com o inventário aberto, não dá pra mexer de um lugar pro outro sem o inventário tá aberto. E tudo que... Ó, você tá vendo que esse banco aqui não tem branco? Gente, eu nunca tinha reparado isso. Então isso daqui, provavelmente, quando eu fechar o inventário, ó, ele fica estível. Posso usar essa palavra? Será? E esse baú que estava com o contorno branco, ele não é tocável, ele não é mudável, tudo bom? Esses daqui são, ó, então já dá pra saber o que dá pra mexer depois e o que não dá, ó. Isso daqui também dá. Ai, gente, eu amei. Olha aqui que bonitinho. Ai, muito fofo. Dá pra usar com mesinha de cabeceira. Muito odiô, choco. Será que dá pra colocar em cima de prateleira também? Vamos testar rapidinho? Não precisa nada, né? Tamo aqui já, né, Misty? Gente, o Misty tá no meu colo. Deixa eu ver. Ai, gente, não tô dando conta. Ai, dá. Dá pra mexer. Agora, amores, acho que é só isso mesmo, ó, esses três itens aqui nas caixas. Aqui nos eletrônicos tem bastante coisa. Deixa eu ver isso aqui no lixo, ó. Tem essa televisão que é a mesma programação de sempre do Tocalife World. Nada muda, né, gente? Nada muda, Tocalife. Coloca o programa do Bob Esponja pra gente, né, Tocalife? Parceria com o Bob Esponja. Podia colocar um programa do Bob Esponja passando na televisão. Quem concorda é só falar. Eu concordo, Mari. Gente, tem esse radinho, tem esse relógio bem bonito. Tem esse outro rádio aqui também, ó, bem tchutchuco, que ele tá com cor do contorno branco, gente. Ele tá com cor do contorno branco. Ai, que legal. E realmente, ele não mexe mesmo. Tô emocionada que eu descobri isso. Hum, é mesmo. Tem o que mais? Tem esse despertador. Ó, o despertador não está com o contorno branco, então ele é... Gente, fugiu a palavra. Ele é mexível, mudável, tudo bom. Tem o telefone, tem essa colcha aqui que eu acho que também é um telefone. É, deixa eu ver o que mais. Relógio também coloquei, não. Olha esse relógio que bonito. Gostei desse relógio, hein, gente? Gostei esse relógio, também não dá pra mudar de lugar. O que mais? Agora vamos ver aqui, ó, as fotografias. Ai, gente. Que bonito! Maravilhoso! Perfeito! Zero Defeitos! Ai, quantas fotografias tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito fotografias! Que bonito! A minha preferida é a da bolha. E essa daqui, ó, que é o calção do Patrick. Acho que é do Patrick que é o calção laranja com... Deixa eu ver aqui na fotografia. Patrick, meu querido, cadê tu? Gente, eu acho que é o calção do... É mesmo! Olha só como eu tô boa! É o calção do Patrick! Amei! Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Plantinhas. Vamos ver plantinhas. Plantinhas eu não me surpreendi muito não, gente. Vou falar a verdade pra vocês. As plantas estão muito características de fundo de mar, fundo de oceano. Ah, agora eu entendi! Tipo, a gente não quer ficar fazendo fundo de oceano toda vez. A gente quer fazer decoração de casa, lojinha, tudo mais. A gente quer usar todas as decorações pra todos os itens, pra todas as decorações. Mas olha só. Tá bem característico. Acho que o máximo que eu usaria em casa aqui seria a branquinha, que é essa daqui, ó, de areia, que é do Patrick. Seria essa daqui também, ó, que é do Lululululululú Lúdico. Essa daqui talvez eu usaria também. Achei fofa. E essa daqui, gente, também. E as outras eu não sei, assim, seria uma vez ou outra. Mas assim, às vezes eu apago minha língua, né? Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Aqui já mostramos, aqui já mostramos. Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui no radinho faltou, ó. Tem essas argolinhas que é pra decoração, porque eu não vi nenhum tipo de interação. Se elas fossem luminárias, gente, eu acho que eu ia gostar muito mais. Se elas fossem luminárias, assim, tipo, realmente, sabe? Se elas acendessem. Ai, eu acho que ia ser chique. Fala a verdade. Gostava da minha ideia, né? Asmei. Isso daqui, ó, que eu já vejo no cantinho de tucu de neném, gente. Se bem que ele combinou com essa televisão, olha só. Já colocaria por cima da TV. Achei o máximo. Gente, isso aqui é muito legal. Só que eu acho que não vai dar pra eu pôr aqui em nenhum lugar, porque eu preciso de um espaço bem grande. Que ele fica na parede, sabe? Mas, enfim, deixa eu dar um ok aqui. Isso aqui é um escorrega gigante. Eu acho que escorrega gigante. E aí, você coloca na parede e ele fica. Porque aqui não tem espaço, né? Coloquei um monte de coisas, né? É que tem esse negocinho aqui, ó, pra fazer exercício, né? Do Bob e Bob. Eu usaria isso aqui também pra decorar quarto infantil. Usaria minha criatividade aí pra fazer alguma coisa. Porque tem um ursinho. Eu achei fofinho. Tem esse banquinho aqui, gente, que eu não sei. Não sei pra que que serve. Porque, na verdade, ele não fica com nada por cima dele, né? Ó lá, gente. Pra que que é esse banquinho se ele não fica com itens em cima? Não tô entendendo. Toca, toca. Não tô entendendo pra que que serve esse banquinho, ó. Só decoração mesmo. Tem esse negocinho aqui de partitura, que eu achei super legal. Olha só que bonitinho. Tem aqui, ó, ferramentas. Deixa eu colocar algumas coisas aqui fora. Ferramentas. Tem esse negocinho aqui pra pegar borboletas, né? Não sei. Bolhas, eu acho. Tem esses listinhos. Tem uma corneta aqui, que deve ser bem legal pra fazer loja de instrumento musical. Tem esse regador super fofinho, porque a gente não tinha regador no inventário. Agora a gente tem, né, amores? Tem esse balde aqui bem bonito. Gente, esse balde aqui não podia estar lá no banheiro? O que que vocês acham, hein? É claro. Tem esse trem aqui que eu não sei se ele pendura. Deixa eu ver. Ah, ele pendura. Mas e aí? Pra que que serve mais? Será que dá pra colocar um preguinho nele pra endurar um retrato, alguma coisa? Não. 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 Não dá não, gente. Aqui tem ferramentas. Olha que bonitinho. Martelinho, serrote. Tem coisa de fazer bolhas. Olha quantas bolhas. Aí você deixa assim, ó. Ele vai liberando bolhas, gente. Ai, que bonito. Pra quem faz historinha com criança. Ai, que fofo. Amém. Tem isso daqui que eu não sei se é um ser vivo ou um pet. Eu não entendi porque ele se mexe, vocês estão vendo? E quando eu clico nele, saem umas coisas que eu não entendo. Gente, comenta aqui pra mim nos comentários. Mas provavelmente eu já vou conseguir descobrir com vocês na live o que significa isso. Porque vocês são muito espertos. Vocês sempre me ajudam. Agora tem essa âncora também, aquela muda de lado. Achei super bonita essa âncora pra deixar em jardim. Pra ver, jardim é mar. Tem que ser no mar. Amores, vou voltar aqui nessa parte do sofá porque a gente achou aqui o quê? Olha que bonitinho. Ah, fala... Cururuzes. Foi abduzido. Achei. Rapaz, tá certo isso? Ai, gente. Fala a verdade. Se esse sofá não ficou bem mais bonito com essas almofadas rosas. Meu Deus, obrigada, Tocalife, pela almofada rosa. Eu não gostei. Asmei. Aqui no carrinho acabou. É isso. É o que tem pra hoje. Tá muito lindo os papéis de paredes desse pacote. Tá muito bonito mesmo e dá pra aproveitar bastante, ó. De papel de paredes temos essa arelinha que dá pra fazer a casa toda de areia do Patrick. Temos esse bambu azul que eu achei um arraso de verdade. Temos esse aqui, ó, fundo de mar com esses desenhos de florzinhas que, tipo, foi o meu favorito. Tem esse verdinho aqui que eu, particularmente, amei demais. Tem esse outro verdinho que ficou meio havaiano, né, não? Fala a verdade. Tem esse de álgulas marinhas que eu nem sei pra que eu usaria esse, mas eu achei lindo. Tem esse de bolhas que eu já vejo no meu banheiro, gente, com certeza. Tem esse aqui de ferro velho, mas ele é um ferro velho azulado. Maravilhoso. Também usaria no banheiro. Tem esse de abacaxi, bem grotesco, né, as escamas de abacaxi, mas eu acho que seria legal na cozinha. Tem esse daqui, gente, que eu achei super diferentão. Eu acho que dá pra usar numa sala, eu acho que seria bem bonito. Tem esse daqui também que é tipo um efeito holográfico, não é não? Tipo um 3D, não sei, eu acho que é mais efeito holográfico. Sabe aqueles produtos tipo estojo, assim, que você vai virando assim e vai mexendo as cores? Amei, gente. Esse vermelho também tá um arraso. Vou colocar aqui, ó, o de areinha, só pra não chamar muita atenção e vamos pros pisos. Pra piso, a gente tem 4 opções. A gente tem o de areinha também, pra combinar, tudo bem? E temos aqui o verdinho. Deixa eu ver se outro verdinho é o mesmo tom. Não, não tem verdinho nesse tom. O verde que tem é esse, ó. Tá, ou esse. Tá bom, não tem isso. Agora, deixa eu ver o outro aqui, ó. Ai, gente, esse aqui tá muito lindo. Deixa eu ver se tem papel de parede que combine. Talvez esse das algas combinaria. Deixa eu ver o outro. Ai, gente, esse rosinha de areinha tá muito fofo. E eu acho que também combina com esse aqui também, ó. Amei, gente. Vou deixar pra vocês aqui embaixo, amores, dois vídeos pra vocês acompanharem no meu canal. Vão lá assistir Maratona a todos os vídeos. Se inscreva aqui embaixo. Não esquece de deixar o super like e o seu comentário, que eu quero muito saber o que você achou dessa decoração, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.